Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os trades de hoje, dia 18 de dezembro. Deu R$ 88,00. Fiz dois trades porque eu não peguei a abertura do mercado. Quando eu vim já estava no meio do caminho, mas tudo bem, deu entrada para mim. E depois eu passei um calor aqui, vi que não estava bom para o meu lado. Vou explicar aqui tudo o que aconteceu. Ontem, o que eu observei? O que eu comprei hoje? Ontem caiu, lateralizou, caiu e ontem formou essa barreira aqui, olha. E tinha liquidez para subir. Então quando ele abriu já nessa região, ele já confirmou que iria subir. Inclusive ontem, essa queda, quando eu gravei o vídeo, era mais ou menos aqui, 11 e pouco. E ainda eu falei assim, olha, fez o pullback direitinho, né? E eu só tinha essa linha marcada aqui embaixo, olha. Eu não tinha muitas linhas. Algumas dessas aqui eu marquei inclusive hoje. Mas tinha todo esse espaço aqui vazio mesmo e ele foi lá, certinho, na minha linha. Eu nem tinha marcado muitas linhas para baixo, até comentei e falei, ah, nem sei até onde vai, porque eu nem marquei, nem ia medir liquidez ali na hora. Mas ele tinha dado entrada, como eu estava gravando, eu não entrei, mas foi um super trade esse, né? E cravou. E hoje, o que eu fiz? Qual foi a minha projeção? Então quando ele confirmou que era compra, a hora que ele deu uma oportunidade, ele me deu uma oportunidade aqui nos 5 minutos, ó. Pronto. Que foi esse pullbackzinho aqui, eu entrei nesse pullbackzinho. Quando ele respirou, eu entrei, saí aqui nos 50%. Quando ele, eu deixei uma outra ordem aqui, projetada nos 100%, né? Eu sempre deixo para o santo aqui, teria pegado, mas o que aconteceu? Quando ele foi fazer esse pullback mais profundo, veio retestar essa região, né? Veio retestar exatamente aqui a minha linha. Eu preferi sair, já colocar no bolso. E aí, quando ele voltou a subir, eu fico de olho em todos os tempos gráficos, né? E acabei entrando aqui nos 2 minutos. Olha só. Então ele fez esse pullback, rompeu, fez outro pullback aqui, olha, na linha de novo. E quando ele rompeu, eu acabei entrando. E não deu continuidade. E aí eu fiquei esperando reverter, mas tinha que reverter tudo isso aqui. Até aqui, ó, eu segurei, segurei, não reverteu. Aí eu fui olhar os 5 minutos, olha. Não reverteu, todo esse movimento de alto aqui não reverteu, não reverteu. Então eu não saí. Quando chegou aqui, ele fez esse pavio e não confirmou que não ia reverter. Eu coloquei mais contratos para eu conseguir sair, foi o que eu fiz. Ainda coloquei aqui um trocado para complementar, não foi nada, né? Demais. Foi só para eu sair mesmo, que eu puxei o preço. Entendendo aqui o que ele estava fazendo e agora eu estou vendo que ele está um pouco lateral, né? Então eu tenho outras coisas para fazer. Olha lá, ó. Agora sim, talvez reverte, hein? No 2 minutos, na verdade, ele reverteu. Pode ser... Olha, ele reverteu. Isso aqui realmente pode ser um pullback para cair. Mas eu já parei por hoje, né? Eu vou rever as minhas contas, porque essa média que eu tenho feito aqui é muito... Tenho achado que vai demorar muito para eu passar, né? Se eu fizer aí essa média de R$80 por dia, eu preciso fazer R$1.200. Eu acho que eu quero passar com um pouco mais de rapidez. Talvez eu coloque mais contratos ou faça operações mais longas. Eu vou rever o meu plano de trading aqui para passar aqui nessa mesa. Acho que é o meu terceiro dia, né? Na mesa aqui da Euro. Tá bom, pessoal? É isso. Então, boa semana. Até amanhã. Beijo.